Como abrir uma microempresa? Eu sou o contador Altaial, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para micro, pequeno e médio de empresa em todo o Brasil. Para você que está chegando agora, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nós vamos falar de um tema extremamente importante e vou dar dicas também para você que quer mudar de MEI para ME, ou seja, você quer constituir uma microempresa, mas transformando de MEI para ME. Quando nós falamos de microempresa, nós associamos esse termo microempresa ao porte da empresa. Então, todas as empresas que faturam no Brasil até 2023 360 mil, que dá 30 mil por mês, é considerado microempresa. Para as empresas que faturam até 4 milhões e 800, que dá 400 mil por mês, é considerada empresa de pequeno porte. Depois de sair demais portes, e aí a gente não trabalha mais dentro dessa nomenclatura de MEI, de ME e de empresa de pequeno porte, beleza? Então, feitos essas considerações, que ME é um porte, não é um tipo de empresa, nós vamos falar nesse processo de como abrir uma microempresa. Então, primeiro de tudo, eu preciso pensar o seguinte, se eu for abrir uma microempresa e faturar mais que o valor da microempresa, começar a faturar, eu viro uma empresa de EPP, eu preciso fazer alguma transformação? Não, você só precisa desenquadrar de ME e enquadrar como EPP. Nós realizamos isso aqui para você, nós realizamos isso aqui para você, tá bom? Quando você vai fazer a abertura da empresa, você também faz o enquadramento, juntos, no mesmo momento da abertura da empresa, você enquadra como ME ou EPP. Se você já pretende faturar acima de 30 mil meios, você já pode colocar como EPP. Muita gente pergunta, mas se o faturamento não bater o da EPP, eu fico preso ali, porque eu teria que voltar para uma EPP? Não, você pode continuar como EPP sem nenhum tipo de problema, e aí com o tempo você vai aumentar seu faturamento e vai estar ali adequado a EPP. Então pode ficar tranquilo em relação a isso. O processo de abertura de empresa é muito simples, a gente precisa então definir o local, preparar um contrato social, registrar esse contrato na junta, na Receita Federal para tirar o seu CNPJ, na inscrição municipal, no município para tirar a inscrição municipal, no estado se tiver venda de produtos, tem que ter a inscrição estadual, na Secretaria da Fazenda e tira também logo em seguida, e aí a Prefeitura inscreve a sua empresa no Simples Nacional ou no Luto Presumido Luto Real, que é o tipo de tributação que você vai escolher, e a sua empresa está preparada para atuar. Então o processo é muito simples, o processo de como abrir uma microempresa é muito simples, só que você precisa ficar atento a alguns detalhes que são importantes e que a gente vai trazendo aqui no dia a dia para você. Se você precisa abrir uma microempresa, você pode contar conosco, nós estamos aqui para te ajudar, para agregar valor para você e te entregar aquilo que realmente você precisa para poder ter uma contabilidade organizada, abrir a sua empresa de forma tranquila, e é isso que a gente quer, que você reduza a sua carga tributária, coloque mais dinheiro no seu bolso, e para isso que nós somos uma contabilidade especializada no seu segmento. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto